Até onde vai a maldade, vai o desrespeito de uma campanha eleitoral? Até onde pode vir a mentira para destruir a moral da família das pessoas? Eu, igual você, estou indignado com a falta de pudor dessa turma, a falta de respeito com a minha família, com a minha igreja, com a minha fé. Eu nunca faria isso com a família de um adversário. Nunca atacaria sua esposa, nunca atacaria seu pai, nunca atacaria sua religião. As minhas críticas são contra os malfeitos de uma gestão corrupta, de uma conduta imoral, que é motivo de vergonha nacional. São críticas baseadas em verdades, em fatos, na realidade que Cuiabá conhece muito bem e nenhuma propaganda eleitoral vai conseguir desmentir. Fale o que quiser do meu mandato, fale dos meus projetos, tenha coragem de encarar a verdade, não se esconda atrás das mentiras. Eu estou aqui sustentando o combate contra a corrupção, a favor da nossa cidade, a favor de Cuiabá. Eu, o Velaton, a Gisela, o França, o Bucic, vamos fazer com que Cuiabá tenha um rumo sério, com que as obras e ações atendam a todos os bairros da nossa cidade. Portanto, Emanuel, respeite as pessoas. Vamos fazer o debate no campo político e não seja um covarde que ataca as pessoas através de mentiras e fake news para tentar defender uma gestão corrupta, para tentar defender um vídeo de paletó que você não explicou. Eu quero dizer aqui para você, na justiça nós vamos ganhar e já ganhamos todos os vídeos de calúnia e difamação. Denuncie as fake news e ajude a tirar a turma de lado. Obrigado.